Oi galerinha, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos colorir essa foto super fofo com os cachorrinhos da Patrulha Canina. Um é mais fofinho do que o outro, então vamos começar a colorir! E hoje eu tenho uma pegadinha pra vocês, quero saber quem realmente sabe as cores dos cachorrinhos. Se você adivinhar qual é o pelo que não tá da cor original, fale pra mim nos comentários. O nosso primeiro cachorrinho é o Zuma e o uniforme dele é laranja. E hoje eu tenho uma pegadinha pra mim nos comentários. O nosso segundo cachorrinho é o Rocky e o uniforme dele é todo verde. Música 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 O próximo cachorrinho é o Marshall. Ele é um dálmata e o uniforme dele é vermelho. Música 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 A próxima cachorrinha é fofíssima da Skye. Música 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 E aí por último vem o Chase e o uniforme dele é azul marinho. Música 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 E é isso aí fofuchos. Esses são os nossos dogs. Eles estão muitíssimo fofos. Quem adivinhou qual é o cachorrinho que está com pelo errado? Falem pra mim nos comentários. Música Não esqueça de deixar um super like pro video se vocês também gostam da Patrulha Canina. Música !... Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã! Música Um beijo pufuchos! Música Tchau!